Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada, que quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1125 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, arroba Legislação Underline Integrada, onde todo dia tem conteúdo e, gente, o mais importante de todos os convites, acessa leislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de Lei Seca e Jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. O material, gente, é semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui também em formato de áudio e lá você tem acesso a tudo o que você precisa para ter o estudo totalmente organizado, planos de leitura tanto focado em carreiras como em editais específicos e planos pensados em ter continuidade de estudo. Então, vem fazer parte desse clube que eu tenho certeza que vai ser um diferencial nos seus estudos, um verdadeiro divisor de águas. Aproveita também para conhecer o mapa da aprovada, o curso que te ensina a estudar. Com ele, você aprende a organizar um plano de estudo 100% focado na sua realidade, com muita autonomia e estratégia. E vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imaginava, menos burocrático. E pode ser, muitas vezes, um texto que você já tem. Uma monografia, um TCC, uma dissertação de mestrado, transformamos isso em livro e isso vai ser fundamental em uma futura prova de títulos. Meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. E o primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma. É inconstitucional, por violar um artigo 175 cap. da Constituição Federal, Lei Estadual que, em caso de não realização de nova licitação, prorroga automaticamente contratos de permissão de transporte rodoviário alternativo intermunicipal de passageiros e restaura a vigência de permissões vencidas. Então, gente, aqui nós temos a Lei nº 7844 de 2022, lá do Estado do Piauí. E essa lei trouxe uma hipótese de prorrogação automática por 10 anos das permissões de serviço de transporte alternativo intermunicipal de passageiros. Em uma breve síntese, porque eu trouxe isso de uma forma mais aprofundada no material escrito, mas aqui eu vou me ater ao que é importante, A lei prevê que, caso não haja uma nova licitação, todas as concessões estão automaticamente prorrogadas por mais de 10 anos. E aí, gente, pergunta-se, isso é constitucional? Não, isso não é constitucional, porque é imprescindível a existência de prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros. Então, dessa forma, essa possibilidade de renovação automática é inconstitucional, isso que foi decidido na DI 7241 do Piauí. Como é que ficou o destaque, então? É inconstitucional por violar o artigo 175 cap. da Constituição, lei estadual que, em caso de não realização de nova licitação, prorroga automaticamente contratos de permissão de transporte rodoviário alternativo intermunicipal de passageiros e restaura a vigência das permissões vencidas. Próximo julgado do dia foi inserido lá na súmula vinculante 37, no arquivo de súmulas vinculantes, e o destaque ficou da seguinte forma. Não configura omissão inconstitucional do poder público a ausência de norma específica que garanta assistência indireta e pecuniária aos servidores da carreira diplomática a fim de assegurar amplo acesso à educação de seus dependentes em idade escolar. Aqui, gente, nós temos a DPF 1073 do DF. Ela foi proposta pela Associação dos Diplomatas Brasileiros. E, basicamente, o argumento é o de que a carreira diplomática é permeada por uma série de peculiaridades, dentre essas, a necessidade, muitas vezes, de intensas movimentações de lotação dos servidores, então, aqui dos diplomatas. E, dessa forma, a gente acaba que, quando se muda, não se muda só o diplomata, se muda também a família do diplomata. Esposa ou esposo, filhos, filhas, todos vão juntos. E é fácil concluir que quem é mais afetado nisso tudo acaba sendo os filhos, que, normalmente, ainda estão em idade escolar e, portanto, ainda estão em formação. E isso traz a outra grande dificuldade, que é a dificuldade de encontrar escola para essas crianças e adolescentes. Porque, gente, normalmente, a escola convencional, ela não está preparada para receber esses filhos de diplomatas, especialmente pela barreira da língua. E também por outra barreira, que é a de que, muitas vezes, essas crianças e adolescentes são transferidos no meio do semestre letivo, no meio do ano letivo, melhor dizendo. Então, são duas grandes barreiras. Primeiro, a língua. E, segundo, essa necessidade de constantes transferências, o que faz com que seja importante encontrar uma escola que tenha um currículo compatível. Então, dessa forma, existem as tais das escolas internacionais, que elas têm um padrão linguístico e metodológico de ensino que é vocacionado para a transnacionalidade. Essa é a alternativa que, muitas vezes, os diplomatas encontram para matricular seus filhos. O problema é que, normalmente, essas escolas são muito mais caras do que as escolas convencionais. E aí, com base nesse argumento, se traz que existe uma omissão legislativa no sentido de trazer uma espécie de adicional para que seja, por meio desse adicional, custeada a escola desses filhos, ou pelo menos se ajude nesse custeio. E aí, se traz como um dos argumentos que muitos países pagam auxílios como esse aos seus diplomatas. Mas o Brasil, teoricamente, não pagaria. Então, o pedido aqui é o de que o judiciário supra essa suposta omissão e fixe o pagamento de uma determinada verba pecuniária com o objetivo de possibilitar esse acesso à educação dos dependentes em idade escolar. Mas aí já vem logo à mente a tal da súmula vinculante 37, né? Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. É isso que diz a súmula vinculante 37. E é basicamente esse um dos grandes argumentos para dizer que o judiciário não vai substituir o poder legislativo, criando aí um auxílio para essa classe. E, gente, por que fundamento de isonomia? Porque um dos grandes argumentos é o de que outros países trazem esse tipo de auxílio para seus diplomatas. Mas aí o judiciário não vai criar um novo auxílio simplesmente por conta disso, até porque ele não tem função legislativa. Mas, para além disso, ao que parece, se reconheceu até mesmo que não existe essa omissão. Sabe por quê? Porque o artigo 8º da Lei 5809 diz que a retribuição no exterior é constituída de 1. Retribuição básica, vencimento ou salário no exterior para o servidor civil e soldo no exterior para o militar. 2. Gratificação, e aí temos a gratificação no exterior por tempo de serviço. E 3. Indenizações. E aí, dentre essas indenizações, temos o tal do auxílio familiar. E lá no artigo 21, parágrafo 1º dessa mesma lei, existe a determinação de que o auxílio familiar será acrescido de um quantitativo de 1,30 avos do valor de indenização do representante do exterior, atribuído a chefe de missão diplomática, quando o servidor tiver que educar fora do país onde estiver em serviço, os dependentes referidos nas letras A, B e D do item 2. Então, aí, esse tal desse auxílio familiar, ele já tem exatamente essa finalidade de ajudar nessa despesa com manutenção de educação. Não dá para se questionar o valor, porque talvez 1,30 avos do valor da indenização não seja suficiente para arcar com muita coisa, mas, de fato, existe, ainda que se possa argumentar que é insuficiente. Mas, gente, como é que ficou aqui o destaque do julgado? Não configura omissão inconstitucional do poder público a ausência de norma específica que garanta assistência direta e pecuniária aos servidores da carreira diplomática a fim de assegurar amplo acesso à educação de seus dependentes em idade escolar. E o último julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal e destaque da seguinte forma. Compete a cada ente federativo, segundo sua capacidade econômica, fixar o valor teto das obrigações de pequeno valor decorrentes de sentenças judiciais para pagamento independente de precatórios, desde que o valor mínimo corresponda ao montante do maior benefício do regime geral de previdência social. Contudo, lhes é vedado ampliar a dispensa de precatórios para hipóteses não previstas no texto constitucional, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, uma vez consideradas as situações não abarcadas pelo privilégio. Então vamos lá, gente, vamos entender aqui. O artigo 100 da Constituição Federal traz que os pagamentos devidos pelas fazendas públicas estadual, distrital e municipal em virtude de sentença judiciária faciam exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos proibida a designação de casos e de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Ou seja, traz aqui a regra do precatório. Mas, gente, existe também a exceção. Então, lá no parágrafo 3º, está previsto que o disposto no CAPT desse artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos e obrigações definidas em lei como de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 4º. Para fins do disposto no parágrafo 3º, poderão ser fixados em leis próprias valores distintos às entidades de direito público segundo as diferentes capacidades econômicas sendo o valor mínimo igual ao valor do benefício do regime geral de previdência social. Então, basicamente, gente, aqui se trata da possibilidade de pagamento sem necessidade de precatório. E esse pagamento é feito como, professor? Via requisição de pequeno valor. Então, quando você, por exemplo, propõe uma ação perante o Juizado Especial Federal, Juizado Especial da Fazenda Pública, e esse valor fica abaixo do piso para a expedição de precatório, o pagamento é feito via requisição de pequeno valor, então via RPV. Gente, no âmbito federal é 60 salários mínimos, mas no âmbito estadual e municipal, o artigo 87 do ato das disposições constitucionais transitórias traz um valor que fica valendo até que haja uma regulamentação específica pelos estados e pelos municípios. Então, para estados e DF, 40 salários mínimos e para municípios, 30 salários mínimos. Mas aí, atenção a essa regra que está prevista lá no parágrafo 3º do artigo 100, não, desculpa, no parágrafo 4º do artigo 100, que nós lemos, o estado, o DF e os municípios podem trazer uma legislação que vai definir um valor menor do que esses 40 salários mínimos para estados e DF ou 30 para municípios, desde que esse valor seja no mínimo igual a maior benefício do regime geral de presidência social. Então, ok. Veio, então, a Lei 10.166, de 2017, do Rio Grande do Norte. E essa lei, dentre algumas outras providências, ela estabeleceu novos limites para a expedição de RPV dentro do estado. Então, veja só, a principal mudança foi que o valor foi fixado em 20 salários mínimos. Então, passou de 20 salários mínimos, vai ser via precatório e não via RPV, mas também trouxe exceções. Então, a primeira exceção foi para beneficiários com mais de 60 anos ou portadores de doença grave na data da ordem de expedição da requisição. E aí, nesse caso, haveria um limite aumentado até 60 salários mínimos. E também os valores que fossem de natureza limitícia, originárias de juizado especial da fazenda pública independente de limite. Então, veja só, três regras aqui previstas. Primeiro, o valor máximo para a expedição de RPV não vai ser 40 salários mínimos, vai ser 20. Quanto a isso, tá ok? Tá ok, gente. É maior do que o maior benefício pago pelo regime geral de previdência social, então, tá ok. O estado, de fato, poderia prever que não é 40 salários mínimos, mas se 20. Ok. Segundo ponto, beneficiários maiores de 60 anos ou portadores de doença grave na data da expedição da requisição. Aqui, o limite não seria 20 salários mínimos, o limite seria 60. Pode? Pode também. Nenhum problema, trata-se aqui de uma regra excepcional e se fixou, qual é o limite? O limite é qual? 60 salários mínimos, então, tudo ok. Terceira exceção, valores originários de Juizado Especial da Fazenda Pública com natureza alimentícia e aqui sem limite de valor. Vai ser pago via RPV? Pode? Não pode. Isso aqui já é inconstitucional, não é possível trazer uma exceção que não está prevista no texto constitucional nem legislação federal acerca do tema e principalmente sem que traga um valor teto. E aqui, eu acho que é o grande ponto, é o valor teto. não trouxe um limite. Então, nesse caso aqui já não é possível. Sabe por quê? Porque não é possível que se eleja uma determinada categoria de dívida que não vai entrar na expedição de precatório. O que é possível é a delimitação de um valor teto. E aqui, no caso, não foi isso que foi feito. Se diz que verbo de natureza alimentar oriunda de Juizado Especial da Faenda Pública não precisa de precatório. Então, isso é inconstitucional. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque do julgado? Vamos reler. Compete a cada ente federativo, segundo sua capacidade econômica, fixar o valor teto das obrigações de pequeno valor decorrente de sentenças judiciais para pagamento, independentemente de precatório, desde que o valor mínimo corresponda ao montante do maior benefício do regime geral de previdência social. Contudo, lhes é vedado ampliar a dispensa de precatórios para hipóteses não previstas no texto constitucional, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, uma vez consideradas as situações não abarcadas pelo privilégio. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Vou refazer aquele convite. acesse a legislaçãointegrada.com.br Vem fazer parte do Clube da Lei. Vai ser um divisor de águas no teu estudo. Eu tenho certeza disso. Um estudo completo, organizado, de lei seca e de jurisprudência, com muitos planos de leitura, tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado. Aproveita também e conhece o mapa da provada, o curso que ensina a estudar e vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que é mais fácil do que você imaginava publicar aquele livro e vai fazer uma diferença muito grande em uma futura prova de títulos. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Até a próxima. Tchau.